Abertura O Jorge Luiz inclusive está no ar nesse momento Amigo do sertão É, o Jorge Luiz é amigo do sertão Programa cenário sertanejo Todas as manhãs Da 5 e meia da manhã Às 7 da manhã Alexandre, você nasce de Monte Alto? Eu nasci de Monte Alto No dia 9 de maio de 1971 E como foi entrar na radicultura? Foi em 1912 Ah, olha Foi o maior sonho da minha vida Entrar na radicultura de Monte Alto Essa rádio que eu amo E admiro E olha, sou fã faz muitos anos Desde criança Essa rádio que eu admiro Que eu amo de paixão E é muito bom trabalhar aqui E como foi essa ideia de começar aqui? Ah, porque o meu tio passou pela radicultura O meu tio, ele passou pela radicultura de Monte Alto Nos anos 60 Ele passou aqui E aí, uma vez Eu na minha casa escutei falar o nome da minha vizinha no rádio Olha só Que beleza Aí fui perguntar como que participava da radicultura Aí eu falei, se você mandar uma card você participa Aí eu mandei Eu mandei, né? Eu mandei, né? Eu mandei assim Aí eu falei assim Aí eu falei assim Eu vou mandar E aí quando falou o meu nome No rádio Que foi até no programa do Silvio Escarboses Eu gostei E aí eu comecei a me apaixonar pelo rádio Eu ouvi o rádio Sempre ouvi o rádio Participar da radicultura E aí eu falei pro meu pai Eu quero trabalhar na radicultura Aí meu pai foi conversar com o seu Lartulian Saudou o seu Lartulian E aí ele falou assim Pode vir, né? Vim aí aprender Aí eu vim aprender E aí comecei a trabalhar Quando a rádio era lá na rua Herculando o livramento Foi muito bom E aí os anos foram se passando Eu também trabalhei na cultura FM de madrugada E aí, olha Estou até hoje aqui Eu amo a radicultura E todos aqui da radicultura Porque aqui São todos amigos e irmãos E é um prazer trabalhar aqui na rádio E você é muito querida por todos, né? Ah, graças a Deus E você faz vários programas também, né? É, você é a sertaneja Olha a notícia, né? O João Moreira e o Paulo Moretti Esse grande radialista Grande jornalista, né? E eu gosto muito daqui da radicultura Fala um pouquinho da família Ah, o meu pai Ele era sapateiro O João Dias Sapateiro, né? Tinha sapataria na rua Luiz Sestari Na rua Luiz Sestari Ele tinha sapataria lá na rua Luiz Sestari Então, seu pai é sapateiro e mamãe? A minha mãe é dona de casa mesmo Chama Zoraide E tem uma irmã chamada Alessandra Tem um sobrinho chamado Pedro Henrique Tem seis anos, né? Essa é a minha família, né? E o que eu posso falar mais, né? E não é muito complicado mexer com toda essa aparelhagem aqui? Ah Aprender no começo É, no começo Foi difícil E quem foi que te orientou na época? Foi o Maurício Maguetas Né? E o Ronaldo Maguetas E também o meu amigo, o Hélio de Pontes Sim Que eu tenho orgulho de falar do Hélio Que o Hélio é um grande profissional do rádio Um grande técnico de som O Hélio de Pontes, olha É uma pessoa maravilhosa Que eu admiro muito, o Hélio de Pontes E hoje está muito Assim, com muitos detalhes, né? Ah, hoje está, né? A mesa mudou muito, né? Hoje pode ver aqui os estúdios Aqueles estúdios maravilhosos, bonitos, né? Hoje temos aqui Zap, internet Câmeras ligadas, né? E temos aí o Facebook da Rádio Cultura também Hoje está muito moderno, né? Ô Alexandre, aliás Só deixa Só Resta Desejar muito mais sucesso Ah, obrigado É um prazer, eu te conheço há tantos anos É que trabalhei com você, né? Sim Foi um prazer trabalhar com você Fazer o esporte Isso Né? Nos anos 90 Isso Rádio Cultura nos Esportes Cultura nos Esportes, lembra? Isso Lá quando a Rádio era os estúdios Lá na rua, reculando o livramento Reculando o livramento Né? É isso aí, Alexandre É um prazer ter você como amigo E eu também Tá? Muito obrigado É recíproco Muito obrigado Que Deus abençoe você E continue esse grande profissional que você é Tudo bom pra você Muito obrigado E a todos aí Do Youtube Olha Que Deus abençoe Muito obrigado E Falar que eu amo a Rádio Cultura De Monte Alto E todos os funcionários daqui Obrigado Obrigado